Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do canal Nicolas Ferreira ao vivo no canal da Oeste Decidi trazer esse corte aqui pra vocês É um programa especial, né? Geralmente a gente não tem no sábado, mas hoje por ser 7 de setembro Vamos ver aí o que Nicolas tem a falar sobre o que aconteceu hoje na Paulista E lá em Brasília, né? Flopou em Brasília, como eles costumam falar, né? Flopou pra eles lá Amassa o dedo no like, ajuda aí o nosso canal a crescer Se ainda não é inscrito, botão aí abaixo, inscrito e inscreva-se E vamos juntos pra mais um vídeo Ele tá no carro, ó só, ele tá em deslocamento e gentilmente vai nos atender agora Deputado, então em primeiro lugar, obrigado pela atenção aqui com a Oeste E queríamos uma palavra do senhor sobre o ato de hoje aqui na Paulista Boa tarde Boa tarde, Brown, Boatiana, Boatão aí Principalmente os que tiveram hoje presente aqui na Avenida Paulista Resumo de hoje Brasília vazia, paulista, lotada Mais uma vez, mostra-se que o povo está ao lado Daquele que foi colocado como inelegível Por uma reunião com embaixadores Enquanto um homem que ficou preso 580 dias na cadeia Três instâncias de condenação Mais de milhares de provas sobre corrupção passiva, lavagem de dinheiro Mostrou de fato que ele não tem um povo ao seu lado A Ana falou algo verdadeiro Muitas pessoas começam a dizer agora É, e agora? É, a liberdade eu acredito que é como a santificação Você lê a Bíblia e não se pergunta, e agora? Você simplesmente é a lei de novo Você precisa continuar lutando pela sua liberdade Continuar exercendo e fazendo o que é certo Sem esperar que dê certo Eu acho que essa é a mensagem Que preciso deixar no coração aqui de cada um que está ouvindo O meu discurso hoje foi bem incisivo Quanto a dar nome aos bois De que de fato Alexandre de Moraes Ou o mimado de Moraes Afinal de contas, ele mesmo defende Que não queira represá-las Não entre para a vida pública Mas ele mesmo Aguenta Ele mesmo, inclusive Vai atrás Ali das pessoas Para poder perseguir Para poder colocar na cadeia E derruba uma rede social inteira Porque de fato No fim das contas Ele é um mimado E ao Rodrigo Pacheco Que é covarde E espero que Com a pressão nossa Com os senadores Que já são 31 Que já se posicionaram a favor do impeachment De Moraes Ele ceda E realmente Mude a sua história Que até então Tem sido uma história manchada Pela covardia E por fim Ao presidente Lira De que se ele deseja os votos Dos deputados congressistas De direita Ao seu ato A presidência da Câmara Ele paute A anistia dos presos políticos Que muitas pessoas Estão sofrendo Injustamente Por conta de uma perseguição jurídica Não posso deixar De me eximir De dar nome aos bois Nós somos chamados De genocidas Durante quatro anos De fascistas De crimes Que eu nunca cometi Crimes que a direita Nunca cometeu Então Eu acredito Que precisamos ter Porque através dela Ela dá qualidade Para todas as outras Então Alexandre de Moraes Como eu disse hoje É um criminoso Que tem a força Para poder combater Pessoas que não tem Antecedente criminal Mas que Que derruba É uma rede social inteira E multa Quem usa VPN Mas não tem Essa mesma energia Para poder Bloquear sinais De celulares Em presídios E nem mesmo Combater O crime organizado Ou organizações Criminosas Como o PCC Então É basicamente Uma pessoa Que não teve um voto Está governando O nosso país Está desequilibrando Os poderes E o mundo inteiro Está vendo isso Eu espero que Em breve Alexandre de Moraes Caia Augusto Nunes Deputado Parabéns pelo desempenho Pelo discurso Na manifestação De hoje Obrigado pela entrevista O que eu pergunto É se Se você acha Que as As mudanças Na cabeça Dos demais Parlamentares Que não estiveram Não participaram Do ato Se essas mudanças Vão ocorrerem Num curto Período de tempo Ou são mais demoradas Diante do que viram Olá 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 Augusto Obrigado aí Mais uma vez A gente continua firme Aqui independente De qualquer tipo De perseguição Acho que a gente Precisa ter coragem Como eu disse Eu acredito Que os ventos Estão mudando São 31 senadores Que já se posicionaram Na Câmara Eu não tenho Um número aqui exato Mas já é uma boa Quantidade De que já se posicionaram A favor também Do impeachment Alexandre de Moraes Eu tenho Diariamente Colocado O nome dos senadores Nas redes sociais Pedindo para as pessoas Irem até suas redes sociais Já temos resultados Quanto a isso Diversos que não tinham Ainda se posicionados Estavam indecisos Se posicionaram Tivemos Aí agora 31 senadores E eu acredito Que mais deputados Também começarão A compreender De que hoje A perseguição É contra nós Da direita Mas amanhã Pode ter certeza Que pode ser Contra qualquer um Afinal de contas O próprio PT No seu Twitter Já disse Que Alexandre de Moraes Era golpista Era criminoso Estava envolvido Com corrupção De uma empresa De 4 milhões de reais Isso está no Twitter Até hoje Eu ia falar Para você acessar Mas não tem como A nossa democracia Não permite Você acessar O ex Ou o Twitter Mas de qualquer maneira Isso é De que o PT É um inimigo Era um inimigo Até então Do Alexandre de Moraes Então os ventos mudam As pessoas Estão começando A compreender Que pode ser Fatos Que o ministro Alexandre de Moraes Os crimes E espero Que mais Se juntem A favor da liberdade Contra a morte Adalberto Pioto Sua pergunta Pioto Nicolas Deputado Boa tarde ao senhor Parabéns pelo discurso Pela manifestação Pela forma clara Com que se expôs Eu vou nesse ponto também Qual é exatamente O trabalho da segunda-feira A gente sabe que Obviamente isso ganhou Um corpo agora A data da segunda-feira Tinha a ver justamente Com a manifestação Do 7 de setembro Gigante na Paulista Vazia Na esplanada Dos ministérios Isso é sintomático Eu vi que você inclusive Postou isso Nas suas redes sociais A minha pergunta é Objetivamente O que se faz Na segunda-feira Para conseguir Angariar esse apoio Rapidamente E claro Aproveitar esse momento Dessa onda Que você disse Que já começa A surtir efeitos Boa noite Pioto Nós da oposição Já reunimos juntos Com senadores E deputados Para Amanhã não Na segunda-feira Estar Horas da tarde Para assim Protocolarmos O pedido De impeachment Do Alexandre de Moraes Ou isso será feito Na segunda Ou no mais tardar Na terça-feira Porque demais Outros senadores Também chegarão Para poder dar corpo A isso Então a pressão agora De fato Para mim Ela O ministro Alexandre de Moraes E também No Pacheco Estamos estudando Uma outra possibilidade Também Regimental Mas eu acredito Que a pressão De fato Precisa vir Da população Precisa ser Uma pressão Onde eles Onde eles De fato Sintam Que o povo Brasileiro Em sua maioria Precisa ser Ouvida E como eu disse Aparecer em cima Do Pacheco Afinal de contas Ele pautando isso O resto do trabalho Cabe ao povo Brasileiro Eu não tenho dúvidas Que diversos deputados A anistia Dos presos políticos E assim Cada um de nós Vamos caminhando Eu já adianto Como presidente Da comissão de educação Não vou pautar Absolutamente Nada De interesse Da esquerda Ou de qualquer deputado Que não seja Aliado Ou que seja Favorável Ao pedido de impeachment De morais Se eles gostam Da censura Então um pouquinho De censura Lá na comissão Também Eu acredito Que eles irão gostar Tem que ser coerente Então da minha parte Como presidente Da comissão Pode ter certeza Que eu não irei pautar Nada Sobre eles Para que eles sintam Um pouco E comecem A compreender De que a censura Ela não faz bem Para nenhum dos lados Que nós queremos liberdade Ana Paula Henkel Faz a próxima pergunta Diga lá Ana Nicolas Parabéns pelo discurso Muito forte E necessário Para o dia de hoje Eu vou passar a bola Para você Nicolas De uma pessoa Aqui do chat Da Geraldine Bosco Que disse o seguinte Ana Respondendo ao E agora E agora A gente faz o que Vamos pressionar Os candidatos A prefeito E vereador Principalmente do PSD Que é o partido Do Rodrigo Pacheco Pendurar a plaquinha De traidor Em cada candidato O que eu queria Te perguntar E para você Passar a sua opinião Nicolas Você que entende Muito bem de história Democracias E repúblicas A importância Da gente alimentar Essa força política De dentro para fora Nas cidades Nos condados Nos bairros É claro que Brasília É importantíssimo Num momento Como esse agora Que nós estamos Pautando o impeachment Do Alexandre de Moraes Mas olhando Para um futuro E você Representa muito Esse futuro Que a gente quer No Brasil Qual a sua opinião E seu conselho Em relação A essa fortificação Nas bases No interior Olha O PT Ele chegou A presidência Sem nenhuma Prefeitura Esse é um ponto Claro que deve Deixar claro Aqui De capital Mas nós sabemos Que durante muito tempo Nós não nos envolvemos Nas políticas Isso deixou um vácuo Muito grande Que foi ocupado Pela esquerda E eu fui vereador Durante dois anos Consegui de fato Fazer uma projeção Nível estadual E nível nacional E hoje consigo Ser uma voz Para as pessoas Dentro da Câmara Através do meu trabalho Que eu fiz como vereador Então a eleição municipal Ela é muito importante Porque nós ocupamos Um espaço Para votar Nas eleições municipais E pegava o primeiro papel Que estava no chão Então a gente precisa Compreender De que todos Os espaços Principalmente aqueles Que são de vereador E de prefeito Faz muita diferença Na hora Da política Local Até mesmo porque O que eles não conseguem Passar no Congresso Eles colocam Nas instâncias menores E vão tentando Colocar ali Diversas questões Que atacam A nossa fé Os nossos princípios E valores Nas câmaras municipais Então é extremamente importante Eu estou Levantando diversos candidatos Em todo Em todo o Brasil Em Belo Horizonte Por exemplo Tem o Bruno Engler Para prefeito Para vereador O Pablo Que eu tenho apoiado Lá também Aqui No Rio de Janeiro Tem o delegado Delegado Ramagem Em São Paulo Vereador Felipe Enfim São diversas pessoas Que eu acredito Que a gente precisa De fato levantar Para que a gente tenha Vozes também locais E é muito difícil E é muito difícil Ana Em locais Mais distantes Da capital E eu tenho visto isso Tem rodado o Brasil inteiro De que a velha política Ainda continua Mas para você Que está me assistindo aí Talvez seja candidato A essas eleições municipais Não desista Porque a sua voz Faz muita diferença Um homem que pregava No deserto Comia gafanhoto com mel Era considerado um louco Morreu E hoje eu estou falando Dele aqui Porque o sacrifício dele Foi extremamente importante Que é João Batista Então você nunca sabe A extensão da sua influência Então não deixe De entrar na política De dedicar Porque eu não tenho dúvidas Que as prefeituras E câmaras municipais Serão importantíssimas Para o futuro do nosso país Não somente para eleições A sua voz faz diferença Na vida das pessoas Mais uma pergunta Deputado Agora é do Silvio Navarro Boa tarde De uma forma muito breve O presidente da república Que é um ladrão A quantas andas O teu processo Por ter dito Que o Lula é um ladrão Olha Primeiro eles me ofereceram Um acordo Para deletar Todos os vídeos Que eu falava Que o Lula era ladrão E caso eu fosse postar Novamente Eu tinha que cortar A parte que eu chamo De ladrão Bem-vindo A república Popular brasileira E pagar ainda Uma multa De dez mil reais Obviamente Eu não aceitei E foi solicitado Agora Quinze dias Para eu explicar O porquê O Lula é ladrão Eu confesso Que eu faço questão De ir pessoalmente No gabinete Do ministro E vou entregar ali Todas as provas Da Lava Jato Vou entregar ali As três sentenças Nas três instâncias Vou levar mesmo No papel E vou entregar Para ele Eu falo Olha Aqui estão As decisões Aqui estão Todas as falas Que o próprio Alexandre de Moraes Disse que o PT Roubou bilhões E que se tivesse Economizado esse dinheiro E colocado Para poder construir Presídios O Brasil Não estaria assim Vou colocar a frase Também do Gilmar Mendes Que diz Que o PT Uma cleptocracia No Brasil Colocar As falas Das pessoas Que já chamaram O Lula de ladrão Porque eu não fui O primeiro a chamar O Lula de ladrão Até mesmo porque Eu não estou podendo Falar que o pipoqueiro Faça pipoca Então Para mim É nesse ponto Que está o processo E confesso Que estou disposto A enfrentar Qualquer desafio Que seja Porque Podem me chamar De qualquer coisa Menos covarde Bom deputado E para fechar Prometo que a última Agora sim Para liberar o deputado Que está em trânsito E está atendendo a gente Queria ouvir do senhor Qual o sentimento Em relação aos parlamentares De centro Porque a gente sabe Que por mais que haja Esforço e mobilização Por parte dos parlamentares De oposição Como o senhor Poucas pautas avançam Se não tiver O apoio do centro Se o centro Aderir ao governo Fica muito difícil Fazer avançar Mas se esses parlamentares Do centro O centrão Como queiram Forem sensibilizados Aí fica mais fácil Qual a situação De momento E como isso reverberou Nesses políticos de centro O ato de hoje Deputado Olha Muitos desses políticos Não vou dizer todos Mas muitos desses políticos Desde o centrão Eles tem preço E não tem valor É muito difícil Você competir Contra uma máquina Estatal Como por exemplo A do governo do PT Que compra Votos E posicionamentos Através de emendas Isso é muito claro Então é de fato Um desafio muito grande Convencê-los Agora Eu acredito Que vai chegar Um momento Que nem dinheiro Vai conseguir comprar O Brasil Tem um ministro Da economia Que destrói a economia Tem Uma ministra Da mulher Que não sabe O que é mulher E tem um ministro De direitos humanos Que pelo visto Também não respeita Nenhum humano Então E temos um presidente Da república Que governa Através de emendas Ou seja Está tudo invertido Nessa república E acho que os deputados E políticos do centro Estão começando a perceber isso De que não vale a pena Você mudar ali O seu posicionamento Quebrar sua confiança Com o eleitor Por conta ali De emenda Eu acho que chega Um ponto que realmente Não vai ter como mais Comprar o congresso Ou comprar apoio Uma hora isso acaba E eu espero que realmente Acabe logo Porque quem sofre mais É o Brasil com tudo isso Disseram durante Muito tempo Que era Bolsonaro Que aplicaria uma ditadura No Brasil Mas nós estamos vendo aí Que na verdade Essa ditadura Está vindo por parte Do Lula E por parte Do judiciário Que é cúmplice E autor De todas essas Mandos e desmandos E crimes E ilegalidades Que tem sido Contido Muito menos Juízes Como Ludmilla Abrilo Foram O seu ofício E agora você vê Por exemplo O juiz da Suprema Corte Que era até Um presidente E presidente também Do TSE Elaborando relatórios Escolhendo Os seus alvos Ele mesmo Investiga Ele mesmo Julga E ele mesmo É a vítima Eu acho que uma hora As pessoas vão dar Um chega Uma parte da mídia Já começou a compreender Isso Mesmo sendo escrava Já começou a desgairrar Eu acredito Que ninguém solta a mão De ninguém A gente vai tirar Essas mãos aí Porque eles vão ficar Sozinhos Porque o povo brasileiro Precisa vencer Essa guerra aí O quanto antes possível Porque quem está sofrendo É muita gente E é o povo brasileiro Perfeito É a palavra Do deputado federal Nicolás Ferreira É isso aí pessoal A galera está Se autodestruindo Os caras estão Se autodestruindo É assim que funciona É assim que acontece Desde que o mundo É mundo Eles sempre No final das contas Eles Sempre se destrói Por si gente As histórias Nos mostram O regime Sempre se autodestrói Eles são muito sigilosos Para cumprir Para chegar Para chegar ao plano Até a chegada Eles fazem tudo perfeito Um agarrado na mão do outro Ninguém solta a mão de ninguém É igual aqueles filmes de roubo Já viram? Shint Puro aqueles filmes de roubo De assalto Os caras Se programam Filme de assalto Se programam Se combinam A gente vai fazer isso Assim Assim Assado Aí no final Aí vão lá No banco Fazem Filme Estou falando do filme 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 Aí os caras Vão lá Faz o assalto E tal Depois que eles saem Aí fica um Querendo pegar A parte do outro Aí no final Os caras começam A se matar Porque um Quer a parte do outro O outro Fala que um Só tem 20% Por causa disso Sendo que o combinado Lá atrás Não era esse Até o ato Eles são bem Prudente Mas dali Para frente Os caras Já começam A se bagunçar No final Das contas Ninguém Fica com nada Porque começa Um a entregar O outro São fixos em filmes Séries Tem bastante Tem bastante Filmes Quando os caras Quando tem Os do mal Lá envolvidos No bagulho Sempre os do mal Se lasca E acaba Não ficando Para ninguém Ou fica Para o mocinho Do filme Ou acaba Ficando com ninguém Ou o mocinho Do filme Acaba doando Dinheiro Só em filme Para outra pessoa Porque ele se arrepende Mas Na realidade É que não Na realidade É que eles estão Se embananando Agora Porque não tinha Ninguém em Brasília Tinha sindicato O povinho Aquele povinho Que já Tem uma Que morde Uma coisinha Né Se brincar Nem todos Eles estavam lá Né Você vê É muita gente Mas se a gente For analisar Nem todos Os Os que morde Ali um negocinho Estavam lá Até os que morde Um negocinho Não foram todo mundo Quanto mais o povo Né É aquela coisa Ou pode ser também Que pegaram Uns três ônibus Jogam Um PX Na mão De um e de outro Para colocar ali Na onde estava Coberto Porque aquelas pessoas Que estavam onde Estavam coberto Gente Não é o povão Tá Ali são pessoas Convidadas São pessoas Que Trabalham Junto com eles Né O povão mesmo Ele ia ficar ali Onde estava Só aquele cercadinho A rede Golobolô Não vai contar Isso para as pessoas Mas aquelas pessoas Vocês viram Que estavam ali Cobertinho São pessoas especiais Convidados especiais Para estarem ali Pessoas que trabalham Com a turma Muita gente Acha que não Mas tem muita gente Que trabalha ali Com a turma Né Um cara me falou lá Quantos assessores Tem um vereador Um deputado Ixi Maria Você perde a conta De quantos bilhões Esses caras aí Gastam por mês Né Sugando O bolso aí Do povo brasileiro Funcionário público Rapaz Tem uns que trabalham Tem Mas tem uma massa aí Que É só imposto Né Infelizmente Não quero Generalizar Mas tem uma massa aí Rapaz Quando você precisa De algum serviço lá Você Não consegue E aí Quem estava lá Era essa turminha Era a turminha dele Mas povo O povo Que foi lá para ver Não tinha um Olha nas gradinhas Não tinha um Naquelas gradinhas lá Nada Never Ninguém Not Night Shulever Ninguém Né E é o cara Que ganhou Né Incrivelmente Foi esse O cara Que saiu Campeão Bolsonaro Deu um discurso Duro Hoje lá Né Um time de futebol Sem torcida Ganhar uma partida Acontece Mas Outra coisa É difícil Engolir Né Um time de futebol